Conforme o disposto no Regimento Interno do TRT da 22ª Região, é correto afirmar que a pauta de julgamento deverá conter a natureza e o número do processo, o órgão de origem, o número de ordem e os nomes das partes e seus respectivos procuradores. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 35 A pauta de julgamento deverá conter a natureza e o número do processo, o órgão de origem, o número de ordem e os nomes das partes e seus respectivos procuradores.